Fala galera, Mufaz aqui de volta, bom no vídeo de hoje teremos aí uma luta entre o mito, a lenda Bruce Lee contra esse bosta, esse merda do Conor McGregor Mentira, o cara é um baita de um lutador sim, eu não gosto particularmente dele, mas não é porque eu não gosto do cara que eu vou desmerecer a habilidade do cara Sendo que realmente ele é um bom lutador sim, bom vamos lá então, aparentemente assim, falando de números de status e coisa do tipo Tá beleza, eu tô positivo em tudo, eu tenho mais vida aqui, minha luta em pé é melhor, minha luta no chão também é melhor Além de que meu nível, no caso ambos são 4, mas ali ó, eu tô com 643, enquanto ele tá com 581, vamos lá então O mito, a lenda Bruce Lee contra Conor McGregor, que aliás é essa tatuagem do Conor, eu não sei o que que é, mas é uma bela de uma tatuagem né cara Tá dando um puta de um lag aqui meu irmão, eu tava jogando até agora não, tava com esse lag Deixa eu apoiar o celular aqui na mesa cara, porque se não, não vamos tirar do carregador, porque né Pra ver se melhora esse aqui, porque tá dando um lag meu irmão Aí ó, nossa ainda acertei Vamos ir pro chão cara Vamos ir para o chão, descer a mão O problema é que com esse lag, olha, fica completamente Beleza Vamos tentar finalizar o cara ali Deixa eu preparar o celular aqui, porque agora eu tenho que apertar bem Vambora Caralho mano, não sobe, olha Não sobe não mano Pô, que palhaçada isso aí meu irmão Olha, esse lag tá me fodendo cara Toma, nocaute Chute na barriga já era pra acabar Nossa, eu joguei do level, sei lá, do level 1 3, aí do rank 3 Até agora Esse acho que é o 10 ou 12 ou 15, não sei E sem lag nenhum, sem trava absolutamente nada Chega na luta mais importante Trava meu irmão, eu fico indignado com essas coisas Mas beleza, ganhamos, é o 20 aliás, não é nem o 15, é o 20 Eu tô lutando desde o 3, 4 assim Ainda ganhamos o item agora E ganhamos do Conor McGregor Que é claro, o mais importante Agora a gente ganha alguns itens, né De luta e tudo mais aí, né Se for o laranja é o melhor Se for o roxo, segundo melhor Amarelo, terceiro melhor E o último básico Eu ganhei 3 amarelo Razoável, nada demais Enfim, a gente vai encerrando por aqui Então essa vitória do Bruce Mito, lenda, monstro Lee, em cima do Conor Bichinha McGregor Espero que vocês tenham curtido E a gente se vê nos próximos vídeos Não se esqueçam de se inscrever no canal Tchau que ele é favorito Compartilhar com a rapaziada Já é Valeu, falou, abraço e tchau